Olá amigos que são inscritos no nosso canal, um grande abraço, sou o professor Márcio Balduque e nosso vídeo é hoje relacionado a uma pergunta, uma consulta que foi feita por um dos nossos clientes, onde ele perguntou, professor, uma pessoa que nunca contribuiu com o INSS tem direito a salário maternidade? Bem, o que é para deixar claro é que não é à toa que é Instituto Nacional da Seguridade Social, ou seja, é um seguro, o que nós pagamos para a Previdência Social é nós pagamos e contribuímos para a Seguridade Social e dentro da Seguridade Social nós temos algumas pilastras, os benefícios assistenciais, os benefícios previdenciários e também a saúde, então quando se trata de benefícios previdenciários você tem normalmente uma carência, ou seja, como você faz um plano de saúde, você tem uma carência para poder utilizar de determinado serviço, no caso da Seguridade Social ou de alguns benefícios concedidos pela Seguridade Social, você tem uma carência, um tempo mínimo para contribuição. E é o que eu queria trazer aqui para vocês hoje nesse vídeo. O que vem a ser essa carência? É o número mínimo de meses que a pessoa precisa contribuir com a Previdência Social, com o INSS, para ter direito de receber algum tipo de benefício. Aí tem alguns casos também que é importantíssimo, presta atenção nisso, hein? Quando inicia a carência? A pergunta é quando é? Ah, é quando eu recolho a partir do momento do primeiro recolhimento? Tem alguns casos que é um pouco diferente, né? Olha, o que é simples? Contribuinte individual facultativo, que é aquele que opta por recolher, que antigamente tinha carnê, né? Você faz como contribuinte individual, que é aquele facultativo, é aquele antigo autônomo ou empresário ou empregador rural. Você faz ele como contribuinte individual, começa a contar o prazo de carência a partir do primeiro recolhimento. O que é interessante dizer é que é primeiro recolhimento em dia. Se vence, sei lá, dia 20, você tem que recolher até dia 20 para poder começar o tempo da carência. Se por algum motivo o primeiro recolhimento você recolher em atraso, não conta ele como início do prazo de carência. Isso deixa bem claro aqui na legislação e nos entendimentos do site da Previdência Social, tá? Então, o contribuinte individual ou facultativo leva-se em consideração o primeiro recolhimento, tá? E quem é empregado? Aquele seletista que trabalha numa empresa? Ou trabalhador avulso, que é você que presta serviço como autônomo numa empresa, entra na folha de pagamento da empresa como trabalhador autônomo? E também empregado doméstico. Como conta? Conta a partir do momento do trabalho, de começar a trabalhar. Se você começou a trabalhar dia 1º de setembro, só que só vai recolher o primeiro a guia de NSS dia 7, dia 8, dia 20 de outubro, conta o seu prazo de carência a partir de 1º de setembro. Por quê? Porque o fato de você trabalhar, vamos levar em consideração o empregado, você labora e a responsabilidade pela retenção e recolhimento é da empresa. Se por algum motivo você solicitar um benefício e nesse benefício for constatado que não foi recolhido, a empresa está inadimplente, basta você, como segurado da Previdência Social, você apresentar uma documentação ou a comprovação que você elabora, que você trabalha, que você recebe contra chefe, que é descontado, que tenha carteira de trabalho, a partir desse momento você é configurado como um segurado, um contribuinte da Previdência Social e vai ter direito ao benefício. Então, o primeiro passo é saber quando inicia o prazo da carência. E o segundo, que é importante, é saber e perguntar para você e vocês ficarem distintos com relação aos prazos. Então, se você levar em consideração a aposentadoria, sendo ela por idade ou por tempo de contribuição, para você ter esse direito previdenciário você precisa contribuir 180 meses. 180 meses. Então, não adianta você contribuir com a Previdência em 12 meses e querer utilizar o benefício da aposentadoria. Não dá. Você tem que ter, no mínimo, um prazo de tempo, um prazo de carência de 180 meses. E pensão por morte e auxílio-recusão. Esse benefício tem carência? Não, não há carência, desde que você, no mínimo, tenha configurado como contribuinte, segurado da Previdência Social. Ou seja, normalmente, com uma contribuição só que você faça, ou sendo você um empregado e configurou que você está como segurado da Previdência Social, você não tem prazo limite para isso. Então, não caracteriza-se como não há prazo de carência para pensão por morte e auxílio-recusão. Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Tem limite, ou melhor, tem carência? Tem de 12 meses. Você precisa contribuir um ano para ter direito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Outro prazo. Salário-maternidade. Que é a pergunta do início do nosso vídeo. Salário-maternidade tem carência? Bem, para contribuinte individual, facultativo ou segurado especial, o prazo é de 10 meses. Então, se você faz por livre e espontânea vontade a contribuição previdenciária, para ter salário-maternidade, a moça vai ter que contribuir no mínimo 10 meses. Se você é trabalhador avulso, que é o autônomo, ou empregado, seletista, ou empregada doméstica, não há nenhum tipo de carência. Não tem prazo nenhum. Tem algumas particularidades. Lembra que eu disse para vocês que aposentadoria por invalidez tem o prazo de carência? E ele fala ali, aposentadoria por invalidez 12 meses de prazo de carência? Tem alguns tipos de doença que não tem que ficar eximida, isenta de ter a carência. Eu vou citar algumas aqui só. Tipo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, doença de Parkinson. Ou seja, essas e algumas outras não tem carência. Se por alguma coisa você ficar cometido de um tipo dessa doença, você, para aposentadoria por invalidez, você não tem nenhum tipo de carência. Se quiser saber todos os tipos de doença que não teria carência, é a portaria interministerial MPAS-MS 2.998-2001. Então, aposentadoria por invalidez tem alguns casos que não tem carência. Então, na nossa pergunta, eu tenho algum tipo de carência, eu posso receber o salário maternidade imediatamente? Bem, se você é um contribuinte individual, uma moça que contribui individualmente, é um facultativo, 10 meses de carência. Se você é letista, não tem nenhum tipo de carência. Basta comprovar que é um segurado da Previdência Social. Então, um abraço a todos vocês. Recomendo novamente a inscrição do nosso canal, Márcio Balduc, no YouTube. E visite nosso site, www.márciobalduc.com.br E se quiser participar de algum grupo de WhatsApp nosso, que fala sobre área previdenciária, trabalhista, tributária, é só solicitar aí no nosso vídeo que eu mando o link para vocês entrarem no grupo. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!